Início da noite, Lucas fica tristinho, por lembranças, mas amigos e família é tudo. Casal passeando, hein? É o casal, fogo no rabo também, aí no paraqueto. Júnior, com quem eu tô? Olha aqui, olha. Estamos passeando. Tá uma mocinha, ela que luta com quatro irmãos. Eu já falei também. Ó, vamos se ver mais tarde, viu? Vou voar, babau. Vou ficar bem. É porque tem dias que a gente fica emotivo assim, né? Ai, é normal. A gente também não é de ferro, né? Mas vai ficar tudo bem. Tá tudo bem, viu? Vamos. Maria tá ensinando as crianças a brincar. Ai, gente, que delícia. Vai dar saudade. Mas sai, vamos ver. Se eu perder, aí sai. Sai. Vim da outra. Boa. Ganhar? É horrível. Pera aí, me diga uma coisa. Depois dela. Quê, quê, chocada? Ela. Aí ela no que, né? Aí ela passou, ela jogou. Vamos jogar mais uma partida agora comigo? Agora o call-up, que eu perdi. Maria ganhou. Maria fica. Maria. Não, eu fui traficado. Por quê? É do que vai. Ela ganhou. Ninguém vai sair agora, não. A gente perdeu. Essa gente vai sair, quem ganhou, foi ela. Não vai se ganhar muito. Olha, vamos. Agora não, vamos jogar mais. Eu vou ir com o que? Vem com o que? Vai lá, vai pra ela. E, filho, cadê Maria? Olá. Oxe, ela mandou, pediu pra eu vir aqui. Tá com os meninos, ela é? Olá. Tudo bem, Vigília, com você? Tudo bom. Graças a Deus. Vem com os meninos. É o que, Roto? Não. Ei, você deixa de ser fingida, viu? Deixa de ser fingida, viu? É, uma amigacinha, hein? E você também, viu? Cheio da graça, indo buscar o drink pra eles. Olha pra isso. Já conversar em casa, viu? Já conversar em casa. Tá acabando a viagem. Gente, vem se você quer uma coisa, vem se você quer uma coisa. Eita, do meu ovo nessa doveio, viu? É isso, minha gente. Eu quero uma pizza. Uma pizza. Olha o que é que tá acontecendo aqui, minha gente. Tá com fome, minha filha. Bora comer, viu? Você não para a boca, né, meu filho? Agora, na hora da conta, não é pra correr, não. Igual a Alves. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica correndo, rapaz, que já viu. Irmãozinho. Esse dá saudade, irmãozinho. Olha, sim. Me amo, viu? Ele ama o franquilha. Tá acabando com tudo. Novo lançamento da Cine Joia, do Lucas de Maranhos. Amigo, muito obrigada. Eu já tô usando. Essa pulseira também, muito linda. Um terço. Eu tô apaixonada. Amei. Obrigada. Te amo. Nunca vi um cara tão ruim pra pagar na conta. Mãe, o que é que sentou, pagou. Meu, sentou, pagou. Sem filha. O que é que tá com a aluna? Com a aluna, não, né? Que vai gastar uns dólares em Cancun. A minha filha não gastou. Ah. Obrigada, irmão. Eu ia gastar uma aqui, ok? Não, eu tô falando isso. André, por que você não fala com a Emily? É, eu não gosto de metáloga. Já vai falar, já vai ser bem isso. É que tô aqui com a mesa, amiga. Que é o dinheiro. A eternidade. Ai, gente, que loucura. Gente, para mim, você ficou muito mais bonita de cabelo. Gostou? Também, né? Isso também, amor. Diga aí, gente. Ficou muito folhida. Isso também, amor. Ficou muito folhida, amor. Ó, sim. A Diva falou, ó. Ó, e vamos lá pra cima. A gente gosta de mudar, né? Tá ele aqui. Um carro desse. Bote a cara na mídia. Ó, gente. Pode abrir. Gente, a D. Eu só gosto de andar com o teto só lá bem. E outra, tô usando a internet linda, Beli. Ainda quer me entender. E outra, eu gosto do teto, gosto do teto. Só vai sair. E vou colocar uma música minha que eu tô muito viciada. Coloca a música, meu cabelo vai sair essa bufuca. Não é isso. Não é isso. E aí, gente. Um, dois, três Sabe que a gente ama muito você A gente quer que você seja sempre melhor Melhor as pessoas ligarem Que Deus te abençoe grandemente, meu amor Que nunca lhe falte nada E sabe que é só o começo de Deus Assim agindo na sua vida Que o melhor tá por vir sempre Tchau